Vamos à luta por campeões Vamos vibrar os nossos corações A tua glória, toda a certeza Que tu és grande, amor burguesa Vamos à luta por campeões A te brilhar a cruz dos seus razões E tua bandeira, verde encarnada Que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza Da tua força de tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre time campeão Vitória é a certeza Da tua força de tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre time campeão Vamos à luta por campeões Vamos à luta por campeões A te brilhar a cruz dos seus razões E tua bandeira, verde encarnada Que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza Da tua força de tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre time campeão Vitória é a certeza Vitória é a certeza Da tua força de tradição Em campo, a portuguesa O Songard é a certeza Da nossa é sempre time campeão Vamos lá, com campeões Ativar os nossos corações Da tua glória, toda a certeza Que tu és grande, com português A luta, luta, com campeões A de brilhar, cruz dos seus frazões Da tua bandeira, verde encarnada Que é a luz da tua jornada Vitória, é a certeza Na tua posta de tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre time campeão Vitória, é a certeza Na tua posta de tradição Em campo, a portuguesa Por nós é sempre time campeão Vamos lá, com campeões Vão te vibrar os nossos corações Da tua glória, toda a certeza Que tu és grande, com a portuguesa Com a luta, com campeões A de brilhar, com a luta, com a luta, com a luta Com a luta, com a luta, com a luta, com a luta Vitória, com a luta, com a luta, com a luta, com a luta Vitória, é a certeza Na sua costa de transmissão Em campo, a futebol e ação A nossa sede, o time campeão Vamos a lutar por campeões A dividir os nossos corações A tua glória, toda a certeza Que tu és grande, oh portuguesa Vamos a lutar por campeões A de brilhar a cruz dos seus trações A tua bandeira, verde encarnada Que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza Na tua costa de transmissão Em campo, a futebol e ação A nossa sede, o time campeão Vitória é a certeza A tua costa de transmissão Em campo, a futebol e ação A nossa sede, o time campeão Vamos a lutar por campeões A dividir os nossos corações A tua glória, toda a certeza Que tu és grande, oh portuguesa A nossa luta, o time campeão A de brilhar a cruz dos teus trações E tua bandeira, verde encarnada Que é a luz da tua jornada A vida é a luz da tua jornada